As trabalhadoras da indústria, venho aqui trazer a minha solidariedade às trabalhadoras terceirizadas da Unesp em Marília, que estão sendo demitidas, estão correndo o risco de perder esse emprego, que há mais de 20 anos estão aí, trabalhando hoje, estão correndo esse risco, estão sendo mandadas embora, e outras estão correndo o risco de perder o trabalho também. Isso é muito ruim, principalmente para a terceirizada, que já é uma classe que é muito explorada, são trabalhadoras que são muito exploradas, imagina ficar sem o trabalho. Estou mandando daqui, como trabalhador, toda a minha solidariedade para todas as trabalhadoras terceirizadas da Unesp. Sou Thais, sou trabalhadora da Caixa Econômica, Bancária. Todos os dias eu trabalho com diversos trabalhadores terceirizados na limpeza, telefonia, copeiras e tudo mais, e a gente sabe da realidade dura que é das trabalhadoras terceirizadas, e ainda mais agora com esse ataque que está tirando os empregos de trabalhadoras terceirizadas de Marília, da Unesp, e por isso a gente está aqui para dar todo o nosso apoio e toda a nossa solidariedade à luta das trabalhadoras terceirizadas da Unesp.